Música Uma salva de palmas para os nossos astros. Olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos. Obrigado, pessoal. O pessoal, a gente só vai pedir um favor, como já passou das 11h15, não pode mais rir, a gente pede para vocês não riem só. Obrigado. O que é? Espera aí, espera aí, deixa eu pegar a minha. Não, é palhaçada isso. Não, é palhaçada. Não, falta de respeito essa merda aqui. Mete multa, pode meter multa aqui. Palhaçada, vai lá. Cuidado aqui que tem um... Isso. O que é que pode... O que é que pode... Aqui. Espera aí. Alguém tem de alienígena aqui? Vem cá, vem me ajudar. Olha só. Vem me ajudar, vem me ajudar aqui. Vocês... O que é? O que é que você nunca... O que é que você nunca... Espera aí, espera aí. Ela falou um negócio legal. O que é? Nunca pensei que eu fosse usar. Ela estudou e nunca pensou que fosse usar. Você fez o intercâmbio aonde? Em Marte. Em Marte. Em Marte. Ô, guardião. Ô, guardião. Ela estava... Porra, a falta de respeito essa merda aí. André. Espera aí, pede para ele levantar. Fala na língua dele. Pede para ele levantar. Ela entendeu? O pessoal do sul é top, hein? Pergunta para ele o que ele veio fazer aqui. O que? Ele queria vir aqui invadir esse planeta. Ah, invadir o planeta. Ah, vai invadir. Pergunta para ele quantas naves ele veio. Quantas? Três. Três? Vem mais para cá aqui, para enquadrar aqui. Sei que o Ricardo está me matando lá em cima. Vem cá. Três naves, tá? Pergunta onde ele estacionou as naves. Ah, vela, vela, vela. E a alma, a derre e a... Aonde? Perto do estacionamento. Ah, perto do estacionamento. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, para ele não invadir. A, o, ba, don, bl, bl, bl. Ele disse que ele não se importa. Ah, não se importa. Foda-se. Tá. 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 Pede para ele sentar, então. Vai. É, vela. Olha. Elas traduzem bem, é. O guardião Guardião, vem aqui O guardião Vem cá A gente tá numa crise aqui Vem cá que a gente tá com problemas O guardião Guardião Vem cá Vem cá, guardião Guardião Vem cá É, tá com uma crise Vem cá, vem cá Não, vem cá, guardião Vem cá, vem cá A gente tá numa crise, vem cá Tem um alienígena aqui Vem, vem Tomou dez multas já, velho Vem, 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 sobe aqui Senta lá, pode sentar lá É um absurdo Senta lá Não, vem cá Senta aqui, ó Peraí, deixa elas ajudarem Ajudarem, vai Senta aqui, ó Melhorou o cheiro? Tá muito cheiroso Obrigado Deixa eu ver Quem que eu pego aqui Peraí, as duas traduzem muito bem É Senta ali, senta ali Deixa eu pegar você aqui, ó Olha Se eu falo pro alienígena Durma Ele não entende Você tem que falar na língua dele Durma E ele vai entrar hipnose E a gente salva a terra Mas tem que olhar nos olhos dele E falar Durma, tá bom? Abzu Uma salva de palmas A nossa tradutora Obrigado Aprendemos Aprendemos mais Foi mal Foi mal Alô Alô Desligou? Desligou Desligou? Ela não tá falando Marou Mas ela tá ali Ah, é ela que te ligou Fala pra ligar depois Fala que ele vai Fala uma coisa Liga depois, né? Fala que tá no meio do show Desculpa Não tô vindo Guarda, guarda Só claro Que liga Põe o tênis Maior ídolo, hein? Agora Você tá rindo Mas ele atendeu o sapato E o que tem a ver com o sapato? Você não respeita, velho Duas Pronto Ele é meio educado Incidente, né? Incidente Peraí O alienígena Eu não entendi nada Melhorou Pronto Que porra O que tá acontecendo aí? O que que foi? Aquela é Tá de pariu Deixou até cair Aqui, ó Ela é meio estranha Estranha? Que pariu Acabou Acabou Chega, chega Por hoje Vamos lá Só pedi pra Pede pra entender Não Pede pra Vai lá Só cumprimenta Fala pro alienígena Eu tô legal Mas minha mulher tá aí Marta tá aí Abre os olhos Peraí, peraí Não entendi Não, tô bem Tô tranquilo Minha mulher tá aí Sua mulher? É Não Não sei Tá aí Mulher dele tá aí? Eu relaxei demais aqui Relaxei demais aqui Aí o tempo passou rápido E se você abrir o olho Cadê a mulher? Tá aí Tá aí Posso te agradecer De verdade? Você foi um cara Que ficou de boa aí Você segurou a bronca E assim No seu lugar Tentando entender Se tá uma mulher ou não Eu ficaria preocupado Eu tenho que te agradecer Porque você foi guerreiro Só levanta aí Só pra eu Pra eu te agradecer Cara Obrigado Obrigado mesmo Não, não Que só Obrigado, viu Valeu Você foi um cara Que Que foi foda Ele segurou a bronca Porque Tava estranho assim Ah, cadê? Não sabia onde tava Obrigado Nossa Você foi muito top Obrigado mesmo Obrigado, cara Obrigado Obrigado por ter vindo aí Tranquilo Obrigado mesmo Valeu Valeu Esse guerreiro Esse é guerreiro Gado, viu Guerreiro Guerreiro, porra Tinha dado problema Cadê? Relaxou bastante Tô vendo Tal Pede Vamos Pede pra Aline Pede pra Aline Não, agora Fala pra ela também Pede pra Aline Abrir os olhos E quando ele abre os olhos Ele entende português Caraca Tá me entendendo? Do quê? Ah, entendeu Já foi Agora tá Tá Então vai, vai lá Descluzem as pernas Olhem pra mim Um minutinho de costas Pra vocês Encosta Só a saideira Passou É, você não tem coragem De falar com o alienígeno É, você tá cagando É Eu não aguentei Mas eu tô vendo Parado Eu tô aqui, cara Não, olhem Peraí, caralho Olhem pra Descluzem as pernas Olhem aqui pra mim Encosta Pés pra frente Inspira Fecha os olhos E durma Bom, chegamos ao final De mais um show Magicamente